Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou passar pra vocês aqui 3 passos pra você tirar o salário do mês em Shao SD. Eu opero o Shao SD já há algum tempo, né? E o Shao SD ele te proporciona com pouco dinheiro, né? Com pouco capital, conseguir já muitas vezes tirar um salário mínimo que é um salário de praticamente boa parte dos brasileiros. Então nesse vídeo eu vou te ensinar quantas operações você precisa, capital que você precisa, qual é o gerenciamento que você vai utilizar pra conseguir isso. Então o vídeo vai ser praticamente um curso. Depois da vinheta. Eu vou passar pra você 3 situações aqui que você com pouco dinheiro, operando um pouquinho, um lote mínimo, você vai conseguir ali pelo menos bater o seu salário ou mais, ou mais de um salário aí no Shao SD, ok? Primeira dica é o seguinte, o quanto que você precisa de capital pra poder operar no Shao SD e o quanto que você precisa de dinheiro pra poder fazer esse salário aí no Shao. Vamos dar uma olhada? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vou explicar algumas situações no gráfico, beleza? Tela compartilhada é o seguinte, eu tô com um lote aqui mínimo aqui, cara, de 0.02, tá? Um lote super tranquilo, um lote filezinho, tranquilaço, qualquer pessoa consegue operar 0.02 de lote aqui no Shao SD. Forcei uma operação aqui, tá? Isso aqui não era uma operação padrão, mas eu acabei forçando uma ordem pra vocês entenderem com a ordem cravada aqui, o quanto que vocês podem arriscar pra vocês terem o visual prático aqui, tá? Então eu forcei uma entrada pra vocês terem essa noção. Então aqui, ó, fiz um canalzinho aqui, tá? No Shao SD e puxei aquele stop fora da caixinha, tá? O stop tem que ser fora da caixola. Tô ligado que você não é mão de alface, segura o trade, segura a ordem, então aqui, ó, sempre stop fora da caixinha, tá? Ele vai dar uma média aqui, mais ou menos de... Vamos botar o stop aqui, vamos colocar o stopzinho fora dessa sombra aqui, tá vendo a sombrinha? Deixa fora da sombra, tá? Vamos colocar mais ou menos de 21 dolinhas aqui, 1.061 pontinhos, 21 dolinhas, 1.061 pontinhos, tá? Eu vou deixar ele mais um pouquinho pra baixo aqui, fora da... Vou deixar ele pra cá, ó. Fora daqui, ó. Foi um pouquinho fora da sombra, tá vendo que tem uma sombrinha ali, ó? Ficou fora da sombra ali, deixei ele fora da sombra. Deu uma média ali, mais ou menos, de 19 dólares. Nosso take profit vai ficar em dois níveis, tá? Então, vou fazer um take profit aqui, colocar um take profit de dois níveis. Take profit de dois níveis, vai colocar aqui mais ou menos em 985 pontos. Vou deixar mais um nível pra baixo e vou aqui colocar o take profit em dois níveis e deixar no santo. Então, tem que deixar pro santo, santo cobra. Então, sempre deixando um pouquinho pro santo aqui, ó. Deixei a expansãozinha. Pronto, ali tá o take profit. Take profit aqui, eu vou deixar até um pouquinho mais aqui. Vou deixar em 35. 35 dolinhas. Então, a gente tem um take aqui em 35 dólares. 35.78 dólares, tá? Lembrando que é importante sempre analisar o mercado no domingo. Pra você ter chance até de pegar mais de uma ordem, entende? Então, pra você pegar mais de uma ordem, às vezes é importante aí você analisar sempre o mercado no domingo. Então, você tem uma ordem aqui, pô, de 35 dolinhas. Então, vamos primeiro pensar no risco. Pensando no risco, a gente tem um risco aqui na média de 19 dólares aqui, mais ou menos, tá? 959 pontos, 19 dólares. 19 pontos, 18. Pra você colocar um risco desse, quanto que você precisa de capital? Aí que tá. Marcelão, quanto você recomenda? Cara, vamos falar de mil dólares aí de início. Mil dólares vai te dar uma média aqui de 2% de risco. Eu recomendo, geralmente, nos vídeos, 0,5%, 1%, 1,5%. Já cheguei a recomendar um e-mail, algumas situações. Geralmente, o trade no H1, no Shaw, o F dele é um trade muito garimpado, entendeu? É um trade snipe, sabe? Você subir o pó da colina, você tá pegando a melhor oportunidade da semana. Eu não vejo problema em algum um cara com mil dólares colocar 20 dólares de risco, tá ligado? Tipo, isso aí é 2%. Isso é tranquilo pro trade. Até porque você não tá preocupado em fechar essa ordem no mesmo dia. Você tá preocupado em finalizar a ordem. Tem que pensar na ordem, em abrir e fechar a ordem certinho do jeito que ela foi desenhada. E seguir essa ordem. Agora, se você vai abrir a ordem. O mercado cai só um pouquinho. Você é daquele cara que zera no dedinho, sabe? O mercado volta um pouco, você zera no dedo, você tem que corrigir. Você não vai conseguir fazer nada. Então, você tá vendo que você tem um take posicionado e você tem um stop posicionado. Não tem segredo. Mas, senhor, eu posso operar menos com esse risco? Cara, 800 dólares dói se você colocar 20 dólares de risco? Acho que não vai doer, né? 700 dólares vai doer se você colocar 20 dólares de risco? Também não vai doer. Vamos imaginando. 600 dólares vai doer colocar 20 dólares de risco? Não vai doer. 500 dólares vai doer colocar 20 dólares de risco? Não vai doer. 400 dólares vai doer colocar 20 dólares de risco? Já começa a ficar esquisito. Mas já começa a ficar estranho, entendeu? Você concorda que até os 500 dólares ali é tranquilinho, sabe? Eu acho que dá pra fazer um gerenciamento bacana. Até porque a taxa de acerto é muito alta. Você vai acertar muito mais que você vai perder, entendeu? Então vai chegar um momento, se você estiver fazendo certinho, certinho, vai chegar um momento que você já acertou muito mais do que perdeu. Então assim, imagina, você acertou 10 e errou 1. Então você tem imagem pra errar, entendeu? E se você tiver a mão boa, tranquilo, a coisa vai. Então, cara, de 500 dólares ali pra cima, pra mim já é o ideal. Tá? 1.000 dólares, muito foda. Perfect, ok, lindão. Mas espremendo a laranja, a gente chega nos 500 dólares, tá? A gente chega nos 500 dólares. Dica número 2, operar quantas ordens, Marcelo? Quantas ordens eu preciso operar? Vamos pegar a conta aqui e vamos fazer conta de padeiro agora. Vamos fazer conta de padeiro pra você. Quantas ordens eu tenho que operar, Marcelão? Essa ordem aqui, ela tá com take? 35 dólares, tá? Takezinho de 35 dólares. Eu recomendo você abrir duas ordens por semana, melzinho na chupeta, tranquilo. E vou explicar por quê, tá? 35 dólares. Vamos colocar que você abre duas ordens por semana, você consegue uma média dessa ali. E geralmente o take é entre 35 dólares, às vezes vai dar 40 dólares, às vezes vai dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Mas vamos colocar essa média dessa ordem aqui, mais ou menos. Vezes duas ordens por semana, né? Vezes quatro semanas no mês, aí você vai bater aí 280 dólares, vezes 5.66, que tá o dólar hoje, 1.584 reais. Já ganhou mais do que um salário mínimo com uma ordem. Uma ordem. Não, duas ordens. Aí também, duas ordens. Então, já ganhou mais do que o salário mínimo, duas ordens, entendeu? Duas ordens aqui, já te pagou mais do que o salário mínimo. Se você abrir uma ordem, né? 35 dólares que deu, né? Vezes quatro semanas aí, vai dar 140 dólares, vezes 5.66, que dá o dólar hoje, 792 reais. Quase que, quase que chegando ali no... Peraí, 35... Calma aí, 35 vezes quatro semanas, né? 140 vezes 5.66, é... Deu 792 reais. Ou seja, uma ordem também não é um valor ruim, cara. Se você pensar, tá bem perto ali do salário mínimo também, entendeu? Pro cara que abriu uma ordem. Mas abrir duas ordens é muito tranquilo, porque assim, se você analisa o mercado no domingo, geralmente você vai conseguir bater uma ordem de domingo mesmo pra segunda. Eu fecho a semana porque eu quero, cara. Eu quero, eu gosto, eu gosto de viver meu estilo de vida. E, pô, há uma boleta daqui ali que eu faço também, eu tô tranquilo. Se eu quiser ficar três meses quieto, eu fico, entendeu? Então, eu paro a semana. Mas pra você que tá começando agora, tem que crescer carteira ainda, tá ganhando carteira, duas ordens é tranquilaça, entendeu? Então, analisa o mercado no domingo. Pô, bateu ali na segunda, na terça? Vai de novo. Esse stop de 19 dólares aí que vai pintar muita dúvida. Ontem, hoje é dia 2 de dezembro que eu tô gravando esse vídeo. Mas, ontem teve, a gente fez uma aula do método FireMade. E a penúltima aula foi justamente falando do Shaw SD, foi justamente falando do ouro. Tem uma estratégia que nós utilizamos, né, pra encurtar esse stop. Esse stop, ele pode ficar muito mais curto. Esse stop, ele pode ficar muito mais barato do que ele tá ali. Só que assim, pô, é uma explicação que vai levar mais de 40 minutos. É uma explicação extremamente técnica que eu faço somente dentro do método FireMade. Entende? Então, existe uma forma desse stop ficar mais barato aqui, por exemplo. Hoje, a gente tá com risco aqui de 19 pra buscar 35. Mas, você consegue chegar aqui, cara, num riscozinho aqui, pelo menos aqui, ó. De uns 224 pontos, entendeu? Que daria 4,48. É, você consegue encurtar esse stop aqui. Mas, não é pelo gráfico M15, não, tá? Aí, a gente tem que fazer uma variação de 3 tempos gráficos. Semanal, M15 e M1. É, não brinquem com isso em casa. Não adianta brincar. Então, o recomendável aqui seria duas ordens por semana. Duas ordens certinhas. Bateu, já era. Seria a dica é o seguinte. Gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é muito importante porque você tem que seguir o cronograma. É 02? É 02. É uma ordem de por vez? É uma ordem por vez. Não é duas ordens por vez. Não é. Se for abrir duas ordens, vê, coloca já 04. Pô, tem cara que abre duas ordens a 02. O cara, eu tô falando, eu já vi, mano. Tem cara que abre duas ordens a 02. E aí, não tem como, entendeu? Duas ordens a 0. Não vai fazer duas ordens. É uma ordem de cada vez, entendeu? 02 de lote, uma ordem de cada vez. Stopzinho sempre fora da caixinha. Se o mercado voltar contra, deixa pegar no stop. Não tem que zerar no dedo. Tá vendo? Duas linhas aqui, ó. É muita resistência pro mercado chegar, ó. Tá vindo voltar, deixa, filho. Vai bater, deixa. Bater legal. Deixa bater no stop. É da hora. Mas quando vai no take também é bom. Então segura. Como você pode perceber, operando certinho, colocando 0 a 0 na hora correta, né? Trabalhando no subciclo aqui, não tem erro. Então, óbvio que eu não vou entrar na questão técnica, senão o vídeo vai ficar longo, né? Mas praticamente aqui duas ordens já é o suficiente. Uma ordem você vai chegar bem perto. Também é uma grana legal pra você fazer aí, já bem perto do salário mínimo aí do brasileiro, né? E duas ordens a 0.02 já é tranquilo. Se você analisar o mercado no domingo, por exemplo. Se você analisar o mercado no domingo, por exemplo. Você tem a oportunidade de pegar a análise no começo da semana. Executar uma ordem em seu mercado, pegar a movimentação. Bater dois níveis. E ainda executar mais uma entrada ainda ali pra uma terça ou quarta-feira. Que você tem grande potencial de buscar dois níveis ainda. Cara, existem muitas formas de fazer isso. No método do farm age, que é um curso que eu recomendo pra caramba pra vocês. É assim, eu ensino todo esse tipo de gerenciamento. E você deve aprender, principalmente na parte comportamental, sabe? De realizar o teu lote correto. A quantidade de ordens correta que você tem que abrir na semana. Como você deve fechar essa ordem. Então, principalmente a questão de encurtar esse stop também. Então tem muita coisa que você tem que praticar no dia a dia. O momento de colocar o subsíquio, de tirar o risco. O macete de analisar o semanal, encaixar o M15 e colocar o M1 também, sabe? Tem muita coisa pra fazer. Você que tá chegando agora no canal, não vai se aventurar sair operando de qualquer jeito. Vai lá, entra no método que vale muito a pena, tá? Depois vocês me falam. Entra lá dentro, é uma porrada de conhecimento. E aí você vai estar prontão pra encarar esse negócio aqui. Então, o gerenciamento de risco tem que ser aplicado certinho. É duas ordens, é duas ordens. E acabou. E tem que abrir no doente. 0.02 de lote. Geralmente a média de stop vai encaixar aqui em 1.000, 1.119 pontos. Tenta encaixar canal mais ou menos nessa média. É um canal filé demais. No M15, o mercado tá respeitando esse canal pra caramba, ó. Se você olhar pro gráfico, passa lá. Olha o tamanho dessa vela. Batei e encaixou certinho, ó. Olha o tamanho dessa onda aqui, ó. Olha o tamanho dessa onda. Olha o tamanho dessa vela aqui, ó. Ó, encaixa, ó. Tá vendo, ó. Olha o tamanho da vela. Esse movimento, essa expansão, tá sendo respeitada já há muito tempo. E vai continuar sendo respeitada. Então é um canal bacana pra trabalhar. E é um... E é uma... É uma posição de stop muito válida. Óbvio que se não fosse essa sombra aqui, ele poderia estar um pouquinho mais abaixo. Tá vendo, ó. Mas é aquilo que eu falei. Ainda dá pra encurtar mais pelo gráfico aí mesmo. Mas pra isso é importante saber tudo, né? Saber toda a questão técnica, saber tudo que você tá fazendo. Porém, cara, na boa, o gráfico pra seco aqui também, analisando e colocando o stop no secão também, tá perfeito, né? Não tem segredo nenhum. Só manter posição ali, cara. Duas ordens na semana. Às vezes não tem nem porquê também sem cortar esse stop. Se você domina o ó seco aqui também, fazendo o seco também, e colocar o stop do jeito que tá. Nos mil pontinhos, ó. Vai rodar filé também. É que a FireMate é muito grande. Tem várias opções. Você pode voar pra muita coisa, pra muito lado. 0.02 de lote não é difícil pra ninguém. É super tranquilo pra vocês operarem 0.02 de lote. E isso já proporciona a vocês a realizarem mais que um salário mínimo. Quanto que deu aí? É, operando 0.02. Você operando aí 0.02 de lote, né? Com duas ordens na semana, você já pega aí, ó. Fazendo um contipadeiro aí, ó. Convertendo o dólar de hoje, né? Que hoje tá 5,66. Do jeito que tá indo as coisas aí. Daqui a pouco vocês vão fazer o salário mínimo com 50 dólares. Fica tranquilo. 50 dólares vai fazer o salário mínimo. Fica tranquilo. Mas, pô, com 0.02 de lote, você já bateu 1.584 reais, cara. Operando duas ordens na semana. Melzinho na chupeta tranquila, assim, entendeu? Só por isso aqui já merece o like. Então deixa seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Mas se eu não, obrigado. Agora eu vou largar meu emprego. Agora já era. Agora eu vou trabalhar em casa. Você me deu a fórmula. Comenta aqui embaixo aqui. Valeu? Cheio! 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 Cheio!